Olá, meu nome é Alan Ribeiro Santos, estudante de graduação em Engenharia Civil da Universidade de Brasília e vou apresentá-los o trabalho intitulado de análise da relevância e das características dos revestimentos cerâmicos de fachada na sua degradação. Os autores deste trabalho, além de mim, são a Jéssica Siqueira de Souza, a Ana Silva e a Suzana Ferreira Pontes. Bom, para introduzir este trabalho é importante destacar a demanda crescente para um conhecimento detalhado do processo de degradação dos edifícios e das suas partes, que naturalmente se estende para o sistema utilizado no revestimento das fachadas, já que esse exerce um papel importante na proteção e no desempenho das edificações. Neste sistema, as anomalias mais comuns que podem aparecer são o descolamento cerâmico, a fissuração, a falha nas juntas e a efluorescência, conforme pode ser visto pela figura 1, sendo que essas manifestações patológicas podem ser causadas por diversos fatores, desde fatores climáticos, formas de execução, escolhas de projeto, entre outras. Bom, sabendo disso, principalmente dessa grande variabilidade de condições de materiais, de projeto e disposição ambiental do sistema de revestimento cerâmico de fachada, que se justifica o presente trabalho, buscando identificar as principais características relevantes para o processo de degradação deste sistema, além de entender como essas características podem se combinar para propiciar o surgimento de anomalias ao longo do tempo. Bom, então, na metodologia deste trabalho, foi analisada a degradação de 46 edifícios localizados em Brasília, sendo as suas degradações mensuradas pelo MMD, método de mensuração de degradação desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Brasília, e, como indicador de degradação dentre os vários apresentados pelo MMD, se adotou o FGD, o Fator Geral de Danos, indicador esse que relaciona as áreas afetadas pelas anomalias com a área total da amostra, além de incluir constantes e outros fatores, como pode ser visto com mais detalhe no artigo. Além da mensuração da degradação consolidada por meio do FGD, foram coletadas para cada fachada características de projeto, dos materiais e das condições de exposição, sendo esses os atributos que foram analisados. Essas características foram a idade, o elemento construtivo, a claridade e a dimensão da pastilha, a presença de juntas e a orientação da fachada, como pode ser visto pelo quadro 1, que apresenta a quantificação das variáveis, que foi feita baseada nos resultados encontrados pela Jéssica Siqueira de Souza, na sua tese de doutorado de 2019, uma das autoras deste artigo, e também apoiada nos valores sugeridos pela ISO 15686, de onde se fez as alterações necessárias para adaptar essas características para se relacionarem com o FGD. Após a quantificação das variáveis, se realizou uma análise de correlação bivariada, utilizando-se os coeficientes de correlação do esperma e candle, tal B de candle, para poder determinar as características mais correlacionadas com o FGD das fachadas. Além disso, em seguida se estudou a porcentagem de área degradada da fachada para cada tipo de anomalia, principalmente o descolamento cerâmico e a falha nas juntas. Após feitas as análises, se obteve para o teste de correlação, que todas as variáveis testadas apresentavam correlação significativa com o FGD, sendo uma variável idade mais fortemente correlacionada com esse indicador, seguida pela variável cor da pastilha, de onde se espera que as cerâmicas de cores mais escuras tenham maiores degradações, já que essas absorvem maiores taxas de radiação solar, o que implica no alcance de maiores temperaturas e, como consequência, maiores tensões e deformações comparativamente às cerâmicas claves. Após a variável cor da pastilha, segue como mais fortemente correlacionada com o FGD a variável de emissão da pastilha, de onde se espera, neste caso, que as cerâmicas grandes apresentem maiores degradações, já que essas estão associadas a maiores instabilidades devido à menor quantidade de juntas existentes que dissipam de forma menos eficiente as tensões internas. Além disso, as cerâmicas grandes apresentam maiores dilatações térmicas também, por causa da proporcionalidade que existe entre a dilatação do material e a sua dimensão. Em seguida, tem-se a orientação e elemento construtivo em ordens diferentes de correlação com o FGD, a depender do coeficiente de correlação analisado, neste caso, o rote-esperma ou o tal Bade Kendall. Mas, de qualquer forma, se espera que elementos construtivos diferentes apresentem níveis de degradação diferentes, como apontado por algumas pesquisas, e como apontado por outras, para essa região de estudo, que as fachadas orientadas para o norte apresentem os maiores níveis de degradação, já que elas estão submetidas a maiores incidências de chuva e radiação solar ao longo do ano. Algumas pesquisas apontam também um alto nível de degradação para as fachadas orientadas para o sul, na região de estudo, em Brasília, o que pode ser justificado pelo fato de, no hemisfério sul, as fachadas orientadas para o sul, mesmo exposta a menores cargas térmicas durante o ano, receberem altas taxas de radiação solar durante o verão, que é a época mais quente do ano, conforme apontam algumas pesquisas como a de 2004, de Braga e Amorim, e a de 2009, de Corbeja e Anas. Por fim, em último lugar, se tratando de força de correlação com o FGD, está a variável existência de juntas, de onde se espera que fachadas com presença de juntas exerçam maior facilidade na propagação de esforços frente às deformações decorrentes de agentes climáticos, conforme é apontado por algumas pesquisas, como a de Ribeiro e Barros, de 2010. Esses resultados do teste de correlação, portanto, sumarizados na figura 2, apontam que as características dos materiais com a dimensão da pastilha são as que são mais fortemente correlacionadas com a degradação do sistema de investimento cerâmico, o que é convergente com as afirmações de alguns autores que realçam a importância da etapa de projeto para o desempenho adequado deste tipo de sistema. Bom, agora para análise do surgimento de anomalias ao longo do tempo relacionadas à orientação da fachada e as características do material, se utilizou as variáveis claridade, dimensão da pastilha e orientação, sendo, no caso da claridade da pastilha, a porcentagem de área de descolamento cerâmico analisada e, no caso da dimensão da pastilha, o descolamento cerâmico e a falha no rejunte. Dessa forma, como apontado pelas figuras 3 e 4, se obteve nas fachadas norte e leste as cerâmicas não claras, com as maiores porcentagens de área afetada por descolamento cerâmico. Isso pode ser explicado pelo fato dessas orientações sofrerem maiores incidências de radiação solar ao longo do ano, como explicado anteriormente, o que implica em maiores tensões e deformações, portanto, maiores níveis de degradação. Por sua vez, como indicado pelas figuras 5 e 6, nas fachadas sul e oeste se obteve para cerâmicas claras maiores porcentagens de área afetada por descolamento cerâmico. Nesse caso, isso pode ser explicado pelo fato dessas orientações receberem uma quantidade baixa de carga térmica ao longo do ano. Dessa forma, ao invés de ter maiores degradações associadas a maiores taxas de absorção de radiação solar, o contrário acontece, onde as cerâmicas claras estarão submetidas a resfriamentos mais intensos, consequentemente, retrações mais acentuadas, maiores tensões internas de compressão e maiores danos. Em relação à dimensão da cerâmica agora, primeiramente, para o surgimento do descolamento cerâmico, obteve-se, para todas as orientações, as cerâmicas grandes apresentando maiores porcentagens de áreas desse tipo de anomalia. Isso é explicado pelo fato de cerâmicas com maiores dimensões possuírem um menor número de juntas, o que faz com que elas dissipem de forma menos eficiente as tensões internas. Destaca-se também, como pode ser visto nas figuras 9 e 10, que nas fachadas sul e oeste, as cerâmicas pequenas apresentaram as menores poções de áreas com descolamento cerâmico relativamente às cerâmicas grandes. Essa situação pode ser explicada pelos baixos níveis de radiação solar recebido por essas orientações ao longo do ano, o que impede que as cerâmicas pequenas sofram maiores degradações associadas à radiação solar e evidencia a maior dificuldade que as cerâmicas grandes enfrentam para dissipar tensões internas, como aponta algumas pesquisas. Em seguida, em relação às falhas no rejunte, é importante destacar que existiam no nosso banco de dados poucas amostras, tanto com cerâmicas grandes quanto com cerâmicas pequenas, com falhas no rejunte, o que torna ainda mais importante o cuidado no momento da análise, já que, nesse caso, a quantidade de dados foi reduzida. Ainda assim, foi verificado que as cerâmicas grandes apresentaram os maiores danos nas fachadas norte e leste, o que pode ser justificado de forma semelhante ao caso da análise da claridade da cerâmica, onde esse maior nível de degradação é explicado pela maior incidência de radiação solar recebida ao longo do ano por essas orientações. Por outro lado, nas figuras 13 e 14, é indicado que, nas fachadas sul e oeste, as cerâmicas pequenas foram associadas a maiores áreas com falhas no rejunte. Da mesma forma, isso pode ser justificado pela menor exposição térmica que essas orientações recebem anualmente, o que faz com que a dilatação térmica não seja a principal causadora de falhas no rejunte, e sim a retração térmica. Bom, esses foram os resultados que, conforme destacado, devem ser analisados com bastante pacimônia, mas, feito isso, as seguintes conclusões puderam ser extraídas. Primeiramente, de que os atributos associados ao material, a claridade e a dimensão da cerâmica apresentam grande força de correlação com a degradação do sistema, como vários resultados na pesquisa mostraram. Além disso, que as condições de exposição associadas aos agentes externos de degradação são fortemente correlacionadas às causas da anomalia. E, por fim, é possível também concluir, para a área de estudo, a importância do uso de cerâmicas pequenas e claras nas fachadas norte e leste, e também da importância da etapa de projeto como fase decisiva na vida útil do sistema de revestimento cerâmico de fachadas. E é isso. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa apresentação. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E muito obrigado por assistir.